Família é a melhor coisa do mundo, mas família é a coisa mais complicada do mundo. Gostei dessa diferença. São conceitos diferentes. Boa e complicada. São conceitos diferentes. Vamos lá. Então, quando alguém procura terapia familiar, ele não está lidando com algo ruim. Família não é ruim, crise com o irmão não é ruim, problema com o pai, com a mãe não é ruim. É complicado, é diferente. É algo a ser resolvido, porque tem a ver com a maturidade da vida. Então, quando alguém se casa, quando alguém tem um irmão e assim por diante, esses movimentos familiares, é a vida oferecendo para você uma oportunidade de amadurecimento. Perfeito. Adorei essa produção. A amadurecimento. Bem, conceituando, você não casa para ser feliz, você casa para ser melhor. Você casa para amadurecer. Ninguém tem o poder de fazer o outro feliz, porque a felicidade está dentro de você, não está no outro. Você casa e você compartilha a sua vida com alguém para você crescer e amadurecer. Então, crise entre irmãos, crise entre casais, é falta desse amadurecimento emocional. Então, tem casais que flertam com a depressão porque estão casados com pessoas que recusam se amadurecer. Assim, gostei dessa definição, não é? Conceituação. Conceituação, sabe por quê? Eu acho que dá para a gente entender essa dimensão de a gente não se sentir culpado por aquela situação, não é? Quando você fala que a crise é uma questão natural, todos nós vamos enfrentar, isso já dá um relaxamento para a gente aqui. E os irmãos, como que são vocês dois? Por isso que nós vamos enfrentando os outros?